Gente, hoje eu tô fazendo o terceiro vídeo aqui da nossa série de criação de jogos. O tópico que a gente vai abordar hoje é a importação do mapa que a gente fez, alguns parâmetros que a gente tem que arrumar no nosso trabalho anterior e a criação de um personagem simples. Então, gente, eu recebi algumas reclamações sobre o clique do mouse, então eu adicionei esse efeito aqui, que é o único que eu consegui achar pra esse software livre. Eu acho que tá bom, inclusive vocês conseguem ouvir o mouse clicando. Mas, enfim. O tutorial, eu queria realmente que vocês me mandassem dúvidas e algumas dificuldades que vocês estão apresentando durante o tutorial inteiro pra eu poder criar alguns vídeos específicos. Bom, vamos começar hoje com o nosso mapa. Aquele mapa que a gente desenhou na aula passada tá aqui aberto, a gente salvou como TMX, como TXT e como uma imagem também. Tá tudo salvo na pasta assets barra mapas. Então, gente, eu também já criei aqui, dentro da pasta assets, uma pasta graphics em que eu adicionei a imagem do jogador. É uma imagem simples, um tamanho 8x8 também, porque eu não quero que o jogador seja mais alto do que um bloco do meu mapa. Ela tem essa marcação em vermelho, que vocês podem ver aqui, só pra gente saber, ter uma noção pra que lado ela tá apontando. Enfim. Agora a gente vai fazer a parte de codificação do mapa. Lembra aquilo que eu falei que a gente ia rodar o jogo, porém ele não ia ter nada acontecendo nele, por enquanto, só aquele menu? Então, gente, aqui nessa linha, logo depois do mouse hide, eu vou querer que a gente coloque um comando pra mudar o estado do jogo. pra você mudar pra estado, você precisa ter uma classe que é justamente esse estado. No caso, eu vou falar que é o nível 1, porque é o primeiro nível que a gente tá indo. E eu tenho que castar a classe, ou seja, eu tenho que invocar a classe no meu programa. Por isso eu vou chamar, essa palavra é new, pra falar que é uma nova instância da classe level 1, que a gente já já vai criar. Por ser uma classe, level 1 é interpretado como uma função também. Por isso ela tem, abre e fecha parênteses. Agora eu vou vir aqui em source, vou criar uma nova classe chamada level 1. Eu vou importar o Flixel nela. eu vou falar que ela estende FlixelState, ou seja, ela é um estado. E eu vou fazer aquela esquema padrão de dar override em create e override em update. Bom, essa é a estrutura padrão de um estado. O que a gente precisa fazer agora é justamente importar o mapa e invocar ele na tela. Então eu vou vir aqui, eu abri a pasta assets, eu vou selecionar o mapa.underland.txt, eu vou clicar aqui, dentro da classe, mas antes de qualquer função, e eu vou mandar ele gerar o código embed, ou seja, o código que chama um elemento externo. Ele vai gerar esse código aqui, embed, vai falar qual que é a origem. Normalmente, quando se importa arquivos txt, você costuma falar sobre o mime type. E você fala que ele é igual a application barra octet, octet. string, ou seja, ele é um arquivo ou aplicação ou um string de dados na base 8. Então, os arquivos .txt que a gente tem hoje em dia são todos os strings de dados. A maioria dos programas e linguagem de programação interpretam a entrada de arquivos como fluxos que eles leem usando a memória. É justamente isso que o Flash faz. Bom, agora a gente tem que falar que esse mapa.underland.txt é uma variável pública estática, porque é um mapa por estado e é uma variável, claro. Eu gosto de dar nome de variáveis com a primeira letra em minúscula e as outras em maiúscula. Nesse caso, eu vou dar o nome como mapa1.txt E eu tenho que falar que isso é uma classe para o Flash Developer poder interpretar corretamente. Além disso, eu vou precisar criar uma variável pública que vai se chamar tilemap1 e vai ser do tipo Flixel tilemap. Então, essa estrutura que a gente fez agora, a gente tem uma variável tilemap e tem uma variável de imagem, assim, uma variável que vai guiar o tilemap. Só que a gente precisa ainda importar. É o que a gente vai fazer agora. Eu vou falar que tilemap1 é igual a um novo FlixelTilemap, ou seja, eu estou inicializando o tilemap e eu vou falar que ele vai carregar, ou seja, loadmap um novo mapa1.txt ele vai usar um tileset que eu vou chamar no momento de tileset, que a gente ainda não importou, que tem o tamanho dos tiles 8 por 8, não é auto-tiled, por isso eu vou escrever move aqui, e o primeiro índex da folha de tiles vai ser 1. E eu vou adicionar esse tilemap ao nosso jogo. Agora, a gente vai importar os tiles. Eu tenho que salvar aquele arquivo, eu vou copiar para dentro de assets barra mapas. aqui, agora a gente vai criar o código embed dele, não precisa falar que o mimetype dele, porque o Flixel e o Etianscript mexem nativamente com png, então eu só tenho que falar que é uma variável estática pública que vai se chamar tileset e é uma classe. consertar a sintaxe aqui e a gente tem feita a invocação do mapa no jogo. Esse aviso que ele está falando que o NULL foi usado onde ele estava esperando o int é um aviso padrão porque a gente está falando para o Flixel que o autotile dele vai ser o padrão vai ser o próprio OFF eu posso tanto escrever NULL quanto escrever o inteiro que representa OFF que no caso é 0 mas eu prefiro escrever NULL porque é o método mais limpo de se ler depois. Voltando ao jogo que a gente rodou vou apertar Z a gente pode ver que carregou um mapa todo errado todo zoado isso acontece porque a gente está carregando um mapa sem ter feito um tratamento direito nele o que eu vou fazer agora é eu vou carregar essa imagem do tile 7 e eu vou editar ela para a gente fazer ela funcionar eu estou usando aqui o paint.net vocês podem usar qualquer programa de edição de imagem inclusive o próprio paint do windows e eu vou adicionar um outro tile em branco no nosso tile sheet eu vou salvar isso e eu vou mover aqui para dentro da pasta assets em cima do outro agora a gente tem uma versão atualizada que conserta alguns erros do flash develop justamente por causa desse index de início outro problema é o texto o tile não tem exportação padrão para o Flixel por isso a gente precisa alterar um pouco esse arquivo o motivo de eu falar para vocês salvarem um tmx e um txt que tem exatamente os mesmos dados escritos de forma diferente é para a gente poder usar o txt no mapa eu quero que vocês deletem todo o conteúdo exceto esses números que são justamente o mapa eu quero que vocês deletem tudo até o data igual e podem melhorar as linhas do fundo também e salvem agora se a gente rodar o mapa vai estar funcionando só que a gente está vendo aqui o plano de fundo é a mesma cor da parede então vamos mudar isso só para a gente poder enxergar melhor eu vou usar a biblioteca flixelg .bgcolor ou seja a gente está usando a biblioteca geral do flixel pegando a propriedade de bgcolor e a gente vai setar ela igual a cor hexadecimal ff eu vou querer deixar ela vermelha então vou colocar ff 0000 ou seja o alfa está no máximo ou seja a transparência é 100% ou seja ela é opaca o fator vermelho está em 255 ou seja tem o máximo número de vermelho e o fator azul e verde estão no mínimo então é uma cor puramente vermelha se a gente rodar isso agora a gente vai ver o mapa vermelho e as paredes perfeitamente o motivo de eu ter adicionado aquele quadradinho branco na imagem é justamente para consertar um problema do nosso tilesheet o problema seria que onde tem esse recheio ou seja nessa parte inferior e dentro dessa ilha flutuante ficaria em branco por faltar um tile 16 aqui que está escrito aqui no mapa esses tiles aqui apesar de a gente ter as 16 imagens a última imagem ela interpreta como 15 15 mas se você escrever 15 ela vai falar a penúltima não a última porque essa interpretação ela foi criada para você ter zero até um número e a gente está usando um até um número por isso ele corta essa última imagem e fala que ela não existe e aí vem a necessidade de a gente adicionar um bloco extra para poder mexer no jogo e poder fazer o mapa aparecer bom a gente já criou um mapa agora a gente precisa criar um jogador para o jogador as boas práticas sugerem a gente criar uma classe nova por isso eu vou criar uma classe player e vou importar o flixel também eu vou falar que ela é uma extensão de flixel sprite quem já mexeu com jogo e essas coisas sabe que uma sprite é um conjunto de imagens é um objeto um jogador é um objeto que é uma imagem que está sendo animada e manipulada e justamente isso que significa a sprite do flixel uma sprite ela não tem a propriedade override create mas ela tem a propriedade update que é necessário a gente adicionar na classe por ser uma classe que vai mexer com uma imagem a gente tem que também importar essa imagem vou usar aquele embed é uma imagem png então não preciso colocar uma imitype nem nada eu vou falar que ela é pública estática e é uma variável chamada player image e ela é uma classe e agora eu vou criar a função de invocar o jogador a gente tem que pensar que o jogo ele não vai criar o jogador na mesma posição em todo o mapa porque podem ter mapas que você começa em cima e mapas que você começa embaixo então é interessante a gente ter a função de invocar o jogador em uma posição determinada por isso eu vou adicionar duas variáveis inteiras chamadas underline x e underline y que vão ser justamente onde o jogador vai aparecer que é esse super e no flash developer você tem a opção de criar o comentário para explicar do que se trata variável é o que eu vou fazer agora eu vou adicionar essas tags arroba parâmetro dentro de um comentário de multilinhas eu vou falar o nome do parâmetro ou seja nx ou seja o nome da variável tudo separado por tags mais um eu vou falar o que significa ou seja a posição x do jogador vou copiar essa linha eu vou colocar aqui embaixo e vou mudar os x por y só para a gente ter um resultado legível na hora de invocar o player isso é uma boa prática quando você também está trabalhando em equipe porque todo mundo sabe o que a função faz e que cada variável é bom a gente pode rodar aqui só para eu mostrar para vocês player bom ele não está completando o código porque ele não está esperando uma classe eu vou arrumar isso rapidinho bom vamos continuar na construção do player eu vou setar alguns parâmetros para ele como variáveis públicas nesse caso é mais interessante a gente ter uma variável privada porque só a própria classe pode alterar o valor dela isso também funciona para casos que a gente tenha várias entidades ou seja eu posso ter um player e um inimigo que a mesma propriedade tem o mesmo nome mas eu quero que a do player seja uma e a do inimigo seja outra nesse caso eu vou criar aqui umas propriedades para o player que vão ser a velocidade de movimento eu vou setar por ela tem que ser um inteiro e eu vou setar igual a 800 porque nas minhas experiências antigas eu percebi que esse é um valor decente para movimento eu vou criar uma outra variável chamada força do pulo vai ser também inteira e o valor vai ser 200 vocês estão me perguntando por que um valor tão baixo é porque o pulo ele não é não é algo tão veloz quanto a corrida na minha concepção você vai ter que pular menos do que você corre se eu colocar o mesmo valor a altura do pulo vai ser um absurdo bom continuando a gente já tem as duas variáveis aqui que são justamente os parâmetros de velocidade e a força do pulo eu vou fazer o player carregar o gráfico eu posso tanto usar o this ou seja eu estou falando que essa classe está carregando um gráfico ou simplesmente usar o load graphic eu vou usar simplesmente o load graphic porque fica mais limpo ele vai carregar um gráfico que no caso é o player image eu tenho que falar se ela é animada ou não no nosso caso é uma imagem estática então vou escrever falso eu tenho que falar se ela reversa ou não o nosso caso como a gente não tem uma imagem olhando para a direita e uma imagem olhando para a esquerda ela é uma imagem reversível então esse parâmetro é verdadeiro e a largura e a altura da imagem são 8 por 8 esse último parâmetro único a gente não precisa setar ele porque o falso já está ótimo ou seja eu posso ter a mesma imagem carregada várias vezes isso não vai acontecer mas no caso de você usar a mesma imagem reciclar ela para várias entidades é bom deixar isso no padrão que é o falso que o Flixel lida melhor agora a gente tem que setar também a velocidade máxima ou seja vou setar aqui maxvelocity em x ou seja a velocidade horizontal que é justamente a velocidade de movimento eu também tenho que setar a velocidade em y que é o poder do pulo bom com isso a gente já tem um personagem que é gráfico que a gente escolhe onde ele vai aparecer e ele tem uma velocidade máxima de movimento horizontal e vertical só que a gente precisa adicionar mais física nele o que eu vou fazer agora eu vou adicionar a física do personagem ou seja eu vou adicionar gravidade fricção e para onde ele está olhando bom nesse caso eu vou começar adicionando a velocidade eu vou adicionar aqui uma aceleração em y que é vertical que vai ser igual a 420 que é a força que eu quero de gravidade e eu também vou adicionar agora a frição eu vou falar que o drag ou seja quanto ele arrasta depois que você solta a tecla qual é a força dele eu vou falar que é igual a 300 e no caso isso aqui é fricção bom agora eu preciso adicionar a rotação falar para que lado o personagem está olhando no meu caso eu vou começar falando que ele está olhando para a direita esse right tem que ser escrito em maiúsculas porque é uma propriedade texto convertida para inteiro automaticamente se eu escrever em minúscula não vai dar certo então escrevam em maiúscula right, left, up qualquer direção que vocês queiram escrever bom feito isso a gente precisa mandar o nível adicionar o jogador como eu quero mexer no jogador e não na classe eu vou ter que criar uma variável no caso eu não vou criar ela estática porque eu vou poder mexer nas propriedades dela vai se chamar player e vai ser do tipo player que é a nossa classe e aqui eu vou falar que player é um novo player ou seja eu instanciei e eu vou falar a posição que eu quero que ela apareça em x e y vocês olharem aqui x e y int bom o x e o y do jogo eles são feitos de um modo diferente a gente normalmente pensa que ele cresce da esquerda para a direita e o y cresce de baixo para cima no flixel é diferente aqui eu desenho um quadradinho simples e aqui é o ponto x y zero zero e o y cresce nessa direção e o x cresce nessa direção para vocês que estão olhando o jogo esse é o lado direito e esse é o lado de cima e justamente o 200 por 200 estaria aqui nessa parte de baixo que eu estou apontando bom sendo assim a gente precisa fazer o jogador aparecer em algum lugar só para a gente testar movimento gravidade eu vou jogar ele lá em cima em 10x10 e eu vou adicionar ele agora a nossa a nosso estado level 1 nesse caso esse add tem que ser o player em minúsculo que é a nossa variável do tipo player não o player classe que é aqui nesse caso do new isso serve para a gente poder fazer a colisão depois eu vou mandar agora só para a gente ver como é que está acontecendo o jogo a gente vê que o nosso player passa reto no mapa ele vai caindo e para ele o mapa não existe bom eu vou adicionar a colisão a colisão tem que ser adicionada na parte de update porque se não você vai fazer ele colidir um frame isso acontece em milésimos de segundos então não é algo que a gente possa usar eu vou usar de novo o Flixel G vou chamar a função collide vou falar aqui player em minúsculo colide com tilemap tilemap 1 no nosso caso agora se eu rodar o player ele vai parar quando ele bater no tilemap é o que aconteceu aqui eu acho que essa cor de fundo está ruim porque a gente não está conseguindo ver a setinha então eu vou mudar para outra cor bom está amarelo agora a gente consegue enxergar está feio mas dá para usar bom eu estou tentando clicar aqui com as setinhas e não está acontecendo nada o jogador não se move isso é justamente porque a gente não adicionou nada no update do player que é o que a gente vai fazer agora o movimento bom o movimento eu vou tratar ele com ifs eu vou usar se flx g ponto keys ponto que tecla eu quero testar eu vou testar left que é justamente a setinha para a esquerda eu vou falar que o facing do player vai ser igual a left ou seja ele vai começar a olhar para a esquerda e a velocidade em x vai ser igual vai ser na verdade vai ser igual a ela menos um fator eu posso substituir esse igual a ela menos por menos igual ou seja o número atual menos algum valor que vai estar escrito depois que é o que eu vou escrever agora que é justamente a velocidade de movimento vezes flxg ponto elapsed esse elapsed é quantas frames passaram desde que eu apertei o botão isso significa justamente isso é para fazer funcionar enquanto você estiver clicando ele está andando até uma velocidade máxima que a gente setou aqui max velocity bom a gente já tem o movimento para a esquerda o oposto do movimento para a esquerda é justamente o movimento para a direita só que eu vou precisar verificar porque se eu não estiver indo para a direita eu posso para a esquerda eu posso estar indo muito bem para cima eu quero saber se eu não estou indo para a esquerda e se eu não estou indo para a direita no caso eu vou verificar aqui o flxg.keys.write ou seja eu estou verificando agora a parte da direita o facing dele vai ser o padrão que é o write e a velocidade vai ser em x vai ser mais igual porque é uma velocidade que cresce que eu estou me distanciando do ponto de origem vai ser o mesmo código velocidade de movimento vezes flxg.relapse vamos lá testar vou descrever else aqui errado pronto agora vai funcionar bom eu estou clicando aqui e a gente pode ver que o nosso personagem anda eu vou clicar eu vou falar para vocês como que eu soltei a tecla soltei ele continua andando um pouco depois que a gente solta só que ele não pula e a gente pode ver também que a imagem se reverte para essa parte vermelha ficar olhando para onde ele está indo no nosso caso perfeito mas e o pulo eu não consigo chegar nas plataformas então preciso adicionar ainda o pulo eu posso pular e andar no ar na maioria dos jogos você pode fazer essas coisas ninguém na vida real consegue andar no ar tudo bem que a gente consegue se lançar com uma inclinação mas isso não é algo útil para um jogo então fora do laço de movimento horizontal ou seja eu posso ir para a esquerda e para a direita eu vou ter se eu vou ir para cima ou não no caso isso funciona para a gente poder andar no ar se eu colocasse um else aqui se eu não tivesse andando para um lado e para o outro e eu pulasse não importa se eu apertasse para cima teclando as outras teclas eu não ia mover eu ia pular reto e para cima no jogo de plataforma isso não funciona porque a gente tem que escalar algumas plataformas e o escalar na plataforma é pular para cima e um pouquinho para o lado para a gente cair em cima da outra bom eu vou adicionar aqui o laço para a gente verificar o mesmo processo flxg.keys ponto agora a gente vai usar uma função diferente porque eu não quero enquanto você estiver clicando ele ficar pulando cada vez que você clicou ele vai pular eu vou escrever just presser e entre aspas a tecla no meu caso vai ser up isso e a velocidade em y ser igual a zero eu estou fazendo isso justamente para desabilitar o pulo no ar porque se ele estiver no ar a velocidade em y vai estar aumentando ou seja ele vai estar caindo é justamente o que a gente adicionou com a gravidade caso contrário ou seja se a velocidade está em zero significa que ele está no chão então eu só vou fazer ele pular quando ele estiver no chão se eu for adicionar um comportamento de duplo pulo eu posso adicionar uma variável extra que quando eu pulei do chão ela deixa verdadeiro se ela estiver verdadeiro eu posso apertar de novo e ela vai pular mais uma vez e voltar para falso ou seja eu vou pular uma vez a variável pulando está em verdadeiro se eu apertar pular de novo eu posso fazer um laço de verificação que vai fazer ele pular um pouquinho mais no ar e quando eu estiver lá em cima ou seja eu acabei de dar o segundo pulo essa variável é falsa ou seja se eu clicar para pular de novo não vai acontecer nada então eu vou cair simplesmente é um comportamento simples eu posso implementar isso em algum vídeo se alguém precisar de alguma ajuda bom eu vou agora acertar aqui dentro disso que a velocidade em y é igual ao inverso da força de pulo por que o inverso? porque a força de pulo está no número positivo e na orientação do fluxo o número positivo significa ir para baixo e a gente quer que ele vá para cima e por que não menos igual bom não pode ser menos igual porque se eu fosse adicionar o comportamento de duplo pulo isso ficaria estranho não ia funcionar direito então o igual a menos força pulo funciona eu vou testar aqui para a gente eu esqueci adicionar um fecha parênteses vou testar aqui para a gente o pulo a gente vê que ele anda para o lado ele pula ele pula andando para o lado ou seja ele já é um jogo eu já consigo andar pular e chegar nos lugares é um jogo básico bem bobinho mas é um começo para a gente então por hoje é só a gente já avançou bastante adicionou um personagem adicionou um nível programou um personagem programou um nível e fez os dois colidirem na próxima aula eu vou adicionar o texto de placar ou vida no nosso caso eu vou só adicionar placar e eu vou adicionar também alguns elementos por exemplo a saída do nível quando eu cheguei em tal ponto eu vou para outro e eu vou falar um pouco mais sobre a colisão entre objetos não a colisão entre objeto e mapa que é um pouco diferente então de novo se vocês tiverem alguma dúvida por favor me enviem eu quero esclarecer todas as dúvidas possíveis e eu quero ajudar vocês a terem conhecimento básico na criação de jogos com o ActionScript 3 e qualquer dica qualquer sugestão por favor me enviem também porque eu estou começando a fazer essas aulas então eu não tenho experiência alguma bom é isso até o próximo capítulo eu não tenho